Olá pessoal, beleza? Dia 9 de setembro aqui, embarcando pra Doha, pra depois ir pra Xangai Vou tentar mostrar pra vocês um pouco da Composites China, a feira de compósitos que tem na China Estamos aqui embarcando agora e vou tentar gravar um pouquinho dessa jornada com vocês aí E depois compartilhar, tomara que dê bom Fala galera, beleza? Tô aqui na metade do caminho, já foram 16, 20 horas de viagem Tô em Doha, no Qatar Agora eu tenho que esperar aqui, porque o voo do pobre sempre demora entre um e outro E daqui algumas horas eu embarco pro destino Xangai Aí vamos começar a brincadeira, vamos encontrar nossos colegas lá Tem fornecedor nosso Vamos ver o que vira lá, estamos ansiosos por essa feira E por mostrar bastante pra vocês aí, beleza? E aí galera, curioso pra ver como é o café da manhã aqui na China Também tô Mostrar pra vocês aí, vamos filmar um pouquinho aqui Ver o que os caras comem na hora do café da manhã De cara já vem umas frutas meio diferentes Um maracujá vermelho Uma melanciazinha aqui Aí tem umas garrafinhas de suco Pra o caboclo poder se refrescar Saladinha A carne de caranguejo pro café da manhã Rapaz, tem comida, hein? Que já vem pra um pouco mais conhecido Peito de pato defumado E aqui tem ovo de um milhão de anos Beatriz adoraria, mas não é muito meu estilo não Mas vamos ver por aqui Você pode pedir seu estilo de omelete Os temperos que gostar Você já joga ali na panela Bota umas especiarias aí Eu acho que aqui eles fazem uma panquequinha no esquema Se você pedir também Máquininha de cabecla Não vai faltar um tramozinho tradicional Aqui nós temos um leitinho Leite magro Uns famosos sucrilinhos Marios aqui Pra galera que gosta também Croissants Aliafins Bolinhas de aliafins Pãos e panhas Outros tipos de panhos Vindos maravilhosos E aqui nós temos um monte Uns negócio de soja Tô fora Fala galera Tamo aqui no meio do caos Pronto pra entrar na feira Dá uma ligadinha É gente pra lá É gente pra cá Eu acho que nós temos que vir vender silicone Aqui na China Porque se tudo essa galera Tá fazendo compósito Se prepara Depois de muita luta e suor Tamo dentro da feira Agora vamos ver se a gente consegue pegar novidades pra vocês aí Já comecei ganhando a saconinha Guardar o notebook tá seguro agora Bora pessoal Fala galera Olha aí ó Acessórios Vamos lá Umas cunhas pra vocês parar de usar Coisa metálica e destruir os moldes Misturador de resina Espátulazinha Ópa Colocar a fibra no canto direito Em vez de usar o canto da tesoura Pistola de pintura Pra você não precisar ficar limpando Só joga fora o copinho Aqui quem sabe faz ao vivo Ó Tensela fibra de vidro Ó pessoal Os caras tão falando aqui Que tem o melhor pasta de polir da história Vamos filmar aqui Que ele vai fazer uma demonstração ao vivo Vamos ver Pra preparar o terreno Ó como é que tá a superfície Tá meio bruta Será que ele consegue dar um talento ou não? Vamos ver Apaga aí Jogou um pouquinho de pasta de polir na máquina ali Vamos ver o que acontece Tem que pôr na tomada Se não tem que pôr na tomada não vai né Olha a diferença Aqui é onde não tá polido Agora ele tá tirando a impressão digital Olha a diferença do brilho Aqui você vê até o reflexo do teto Ali Nada Pi Bolt Composite E aí vamos rebarbar umas peças Cara muito show Adeus esmeril e dispositivo Só encaixou a pecinha E já era Cortada rebarbada no talento Bracinho robô de 12 mil eixos E Bora pro job Galera se liga nisso aqui É um processo que vem ganhando força É muito parecido com a pultruzão Mas é chamado de braiding A grande diferença do braiding pra pultruzão É que ó Aqui eles tão juntando Passando pra um primeiro molde Pra fazer uma primeira camada do produto Mas depois eles conseguem tecer a fibra Com vários ângulos aqui ó E aí você consegue ter uma resistência à torção, à flexão Muito maior do que simplesmente o processo de pultruzão Que tem todas as fibras orientadas somente em um sentido Fala galera, outra novidade aqui O cara imprimiu o molde de um assento de corrida Dá um lixo Falta a aba aqui né Pra gente poder fazer o contramolde de silicone Mas devagarinho nós ensina eles Ó aqui tem mais um Impressão 3D Chegou rapaziada Os caras já fazem a marquinha no molde Pra onde vai a fibra Onde vai os recortes Ó aqui ó Outra seção de uma peça Ó que incrível isso Feito em algumas horas Os caras usinam E tá lá pra produção Muito legal Muito legal mesmo Fala galera Tamo aqui no segundo dia da Composites China E vamos tentar mostrar pra vocês aí Mais coisas aqui Mais coisas interessantes O que os caras estão fazendo por aqui Beleza? Acompanha nós aí E dá um like Curte, comenta, compartilha Ajuda a gente a crescer aí E trazer mais informação como essa Se você gostou Se você acredita que Difundir informação É o sucesso pra todo mundo crescer Curte aqui Comenta, compartilha Manda pros seus amigos da indústria E vamos difundir isso aí Beleza? Da hora, valeu Outra coisa muito legal Aqui que eles estão fazendo E a gente vê pouco no Brasil É misturar fibra Então ó, por exemplo Essa é fibra de vidro com aramida Aqui é fibra de basalto com carbono Vidro com carbono Vidro com carbono em outra proporção Vidro, carbono, basalto e aramida Então não sei pra que são as aplicações disso Mas as possibilidades do que os caras estão fazendo aqui São infinitas Muito legal Fala pessoal Estamos aqui ó JH FRP Os caras são especialistas em pultruzão Se liga nas peças que os caras fazem aqui Essa é uma Agora olha essa aqui Que coisa louca Agora olha isso aqui Olha o detalhe do encaixe Que os caras conseguem fazer Incrível Ó Aqui eles estão fazendo o que? Um perfil de uma pá E o mais curioso Eles tem uma fibra triaxial de um lado Outra fibra triaxial do outro lado E no meio roving Então isso dá uma resistência incrível Porque geralmente pultruzão não tem resistência laminar Agora Quando eles colocam essa manta Isso aqui te dá uma resistência É muito maior Pultruzão geralmente tem resistência em um sentido só Porque as fibras estão orientadas em um sentido só Quando os caras adicionam o tecido A força, a resistência disso aqui Contra a torção Contra Outros tipos de estresse Vai muito, muito, muito acima E aí galera Madeira Ou compósitos? Pultruzão Parecendo madeira Dá um ligue no negócio Ó Fibra de vidro ou madeira? Fibra de vidro ou madeira? Incrível Muito legal Muito legal mesmo Aí galera Pra quem gosta de Fórmula 1 Já viu a garrafa de champanhe Revestida com a fibra de carbono Aqui ó Ó da onde vem Cara, isso aqui não deve pesar 40 gramas É muito leve Que incrível isso Os caras aqui dão o baile Puta merda Ó Nós saímos do silicone Mas o silicone não sai de nós Ó Alan Harper aqui ó Quem disse que nós não estamos na China? Ó Dá um ligue no drone Monteiro de fibra de carbono Ó Acho que eles deviam ter dado uma passadinha de pano aqui né Mas tá bom Olha que legal E aí galera Bora Dar um tuning no nosso bólido O que vocês acham de Lançar uma Roda de fibra de carbono Vamos dar um talento Vou pegar a S10 velha Botar uma 10 Bora Dar um talento no Corsa No Celta No Fusca Aí é luxo hein Performance E a capinha de celular de carbon fiber Ó o nível da produção da rapaziada Designed in California Made in China Como metade das coisas no mundo né Cara Olha o que esses caras estão fazendo com carbono O cara faz um saco de dormir Adiciona nesse saco de dormir fibra de carbono revestida com tecido Nisso ele faz uma ligaçãozinha elétrica E com isso ele aquece o saco de dormir Não sei se vocês sabem Não sei se vocês sabem Mas a fibra de carbono é condutiva elétrica e oferece resistência Então quando você passa corrente por ela O que você consegue fazer é conseguir temperatura Galera Olha o que os caras estão fazendo com a fibra de carbono aqui ó Que coisa mais linda Olha isso ó Que coisa incrível Falando em carbono estilizado Se liga no brinquedo dos caras aqui Pela mãe do guarda É bonito demais Dá conta Olha isso Fala galera Tamo aqui Último dia da Composites China Pra ser bem sincero com vocês A feira é bem focada no mercado local chinês Tem sim Empresas internacionais E visitantes internacionais aqui Porém o forte deles E o foco é vender pro mercado local Dá pra ver que o mercado local é gigante Porque deve ser uma 5 feiplar de tamanho aqui Mas em alguns estandes é até difícil você se comunicar Porque tem gente que nem fala inglês no estande Então tá dando um trabalho aqui Mas vale a pena vir Se você tá procurando matéria-prima Se você tá procurando conhecer um pouco das possibilidades do mercado Pra fibra de vidro, carbono, SMC Tem uns contramoldes de silicone por aqui também Vambora É isso aí Você que terminou de assistir esse vídeo Não se esqueça de curtir Compartilhar Comentar Mandar para a mamãe Para a vovó e para o amiguinho Tá bom E fique por aí Que já já teremos mais novidades Tudo de bom 10 anos de inovação Para a vovó e para o amiguinho Para a vovó e para o amiguinho 10 anos de alunos supercomposites 10 anos de alunos supercomposites Apoio 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 Obrigado.